A cada fim de ciclo de vida na vila de Chicó, só sei que foi assim, uma cerimônia de despedida é celebrada com a bebida do sangue doente querido, meu Deus do céu, com a bebida do sangue doente querido e a transmissão de sua energia, e a transmissão de sua energia interna, algo que simboliza a passagem da determinação do morto para quem está vivo, imagina. Enquanto cantam e preparam a união deste com a Mãe Terra, a vila é repentinamente atacada e gritos podem ser ouvidos, não deixem um único maldito vampiro escapar. Chicó consegue escapar por um tris, mas ele e o núcleo de energia em sua mão são os últimos vestígios da vila. Agora Chicó precisa esconder seu segredo em um mundo que odeia todos os vampiros. Será possível mudar a visão da sociedade ou essa repulsa é eterna? Eu sempre fico meio assim quando o objetivo da história é mudar a visão da sociedade, vai fazer uma coisa muito grandiosa assim, porque eu sempre falo, eu tenho Hooligan, Hooligan é uma história sobre sociedade e eu percebo quão difícil é você contar uma história sobre sociedade porque a gente não está resolvido em questão de sociedade até hoje. Dois mil anos que a gente tem uma sociedade relativamente moderna, eu sei que a sociedade humana, de maneira organizada, veio bem antes já, muitos, muitos anos antes, mas se a gente pode chamar de sociedade moderna, de dois mil anos para cá, dois mil e quinhentos anos para cá ou algo assim, e até hoje a gente tem várias questões que não estão bem resolvidas. Então tentar resolver essas questões dentro da própria história, de uma história ali que vai ser curta e tal, por mais que tenha 100 capítulos, 200 capítulos, ainda assim vai parecer curta, perto novamente da idade que a humanidade tem e de a gente não estar com certas situações sociais resolvidas, fica de duas uma, ou uma tarefa impossível de ser realizada e talvez essa seja uma das formas de abordar esse assunto, de mostrar como é que isso é impossível de ser 100% realizado, ou que é uma coisa que exige muitos, muitos anos, de um trabalho muito intenso e constante para que isso possa um dia ser realizado, ou vai acabar ficando algo meio, como posso dizer, meio conto de fada, sabe? Tipo, ah, a gente achou a pedra do amor e agora que a gente pegou a pedra do amor, a gente distribuiu o amor pelo mundo e agora todo mundo se ama e não existe mais preconceito, sabe? Tipo, pode dar essa impressão de que as coisas são muito mágicas, muito simples e muito bobinhas. Mas um jeito de fazer isso talvez seria com o personagem acabando com um grande mal, um grande disseminador, né? Por exemplo, vamos supor que nessa, vai, foi uma, nesse modelo que eu montei aqui, onde você tem lá uma igreja muito forte, você tem uma religião muito forte que dita como a sociedade deve ser e eles dizem que esse grupo, que essa tribo são vampiros por conta dessa prática. E aí, na figura da própria, da própria igreja, por mais que eles tenham essa crença, mas existem, sei lá, um sacerdote específico que é mais virulento nesse sentido, que é quem realmente manda matar mesmo e tal, e esses, esses herédios têm que morrer e não sei o quê. E aí, a derrota dele, a queda dele, a exposição dos pensamentos desse, desse personagem, né? A derrota desse personagem seria meio que uma vitória simbólica ali da causa. Não que isso vai resolver todos os problemas do mundo e todo mundo vai deixar de ser preconceituoso de um dia para o outro porque um dos sacerdotes ali, né? Ou o sacerdote que era mais preconceituoso caiu, né? Isso não vai acontecer, mas simbolicamente na história seria realmente um lance de, ó, conseguimos derrubar ele, algumas pessoas começaram a observar que as coisas não são assim como ele falava e as coisas têm chance de começar a melhorar a partir de agora. Então, seria meio que um final aberto, dando indício de que a sociedade deu o primeiro passo rumo a uma melhora, mas sem ter aquele negócio de ser uma melhora abrupta, de ser tipo, ah, agora está tudo bem, conseguimos fazer isso aqui, agora o mundo está resolvido e agora ele é um lugar perfeito para viver, sabe? Então, eu acho que seria mais ou menos por esse caminho. Outra versão que é um pouco mais simples, se você quiser contar uma história num one-shot, né? Algo um pouco mais simples, até porque o autor, né? O membro aqui do canal que enviou essa sinopse, ele tem várias ideias diretas, ele coloca sinopses aqui, né? E sempre nas sinopses dos membros do canal, eu dou prioridade para os membros que não tiveram ainda sinopses lidas, depois para sinopses originais de histórias novas e, por último caso, né? Não tenham mais sinopses mesmo de membro, aí sim eu leio sinopses que, por exemplo, eu já analisei aqui, aí a pessoa foi, repensou a história e reenviou a sinopse para eu reanalisar. Então, essa é a prioridade só para deixar claro, né? Porque eu estou falando que o autor aqui já enviou várias sinopses e eu li, é por conta disso. Eu sempre deixo essa prioridade, a prioridade para quem nunca teve sinopse lida em primeiro lugar, e aí depois vem as outras. Então, como essa autora aqui tem várias ideias em mente, é interessante trabalhar algumas ali mais curtas. E uma história onde a gente tenta mudar a sociedade, geralmente é uma história que acaba sendo mais longa, a não ser que a gente tente criar um microcosmos ali. Então, em vez de ser a sociedade como um todo, ser um lugarzinho específico, uma cidade específica, uma capital específica, uma coisinha assim, onde a gente consegue fazer uma mudança maior, mas dentro de um polo menor, né? Dentro de um microverso ali, não no mundo inteiro, na sociedade mundial como um todo. Mas, novamente, indo para um caminho um pouco mais curto, talvez o objetivo do Chicó, na vila Chicó... Pera, é. Chicó é o nome do protagonista. Enfim, então talvez o próprio Chicó, ele só tiver, ele pudesse ter um objetivo mais simples do que esse. Simplesmente, sei lá, achar quem restou, achar quem sobreviveu ali da sua vila para tentar manter sua tradição, vive e tal. Então, não ser necessariamente um lance de mudança da visão da sociedade. Talvez você possa mostrar e repensar essa questão do preconceito dentro de um personagem que poderia ser um dos cavaleiros que atacou a vila. E esse cavaleiro, de repente, se arrependendo, percebendo o mal que ele fez, ajudando o Chicó e tal. Então, tipo, a mudança da sociedade estaria representada dentro daquele cavaleiro e que ele poderia gerar algo mais. Só que a história, assim, é um pouco mais simples, onde a vila foi destruída, várias pessoas fugiram, e o Chicó ficou sozinho e ele quer reencontrar algumas dessas pessoas. E aí ele vai passar por certas situações, onde ele vai ver um que foi morto, onde ele vai ver o outro sendo atacado e ter que defender, enfim, algo do tipo. Aí vai ter situações onde, talvez ele vai se juntar ali com esse cavaleiro, ele vai encontrar, eles vão brigar, mas daí o cavaleiro vai entender o lado do Chicó e aí vai ter essa renovação, essa esperança que ele pode ajudar o Chicó. De repente, vai enfrentar o capitão ali, que era o cara que fala, não, vai lá e vai matar esses vampiros de merda e não sei o quê, sabe? E aí você deixa a história ainda mais num microcosmos ainda. Você não aborda toda a sociedade, faz todo esse negócio mega complexo, você foca só ali, ele quer juntar a família dele, e aí termina meio que com isso. O cara consegue lá derrotar o capitão, entende que o capitão cometeu crimes e tal, e vai levar ele para ser julgado ali, consegue convencer de repente os outros soldados que eles todos cometeram crimes e que eles têm que ser julgados, e eles mesmo deixam ali, ajudam de repente aquele grupo a refazer, reconstruir ali o território deles e tal, enfim. Sabe, tem alguma coisa ali que mostra, tipo assim, existe uma esperança nessa sociedade, apesar de tudo que aconteceu aqui, mas com um objetivo não tão amplo, assim, um objetivo simples de ah, eu quero encontrar ali os sobreviventes, e aí isso acaba gerando as consequências na sociedade, mas meio que como uma consequência da trama que está sendo feita ali, que é como eu disse, é uma trama muito mais simples. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto